Olá, gateiros e gateiras! Tudo bem com vocês? Eu sou a Carol. Sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como fazer a adaptação de um gato para ele ficar só dentro de casa. Talvez você passe por essa situação todos os dias. Quando você acorda, o sol já nasceu, então você quer abrir as suas janelas, deixar a casa arejar, só que aí você lembra que o seu gato é fujão. Talvez você nem abra a janela, ou quando você quer simplesmente sair de casa ou entrar em casa, você precisa ficar procurando para ver se ele está por perto, senão ele vai passar no meio da sua perna e vai sair correndo. Algumas pessoas tentam segurar os gatos dentro de casa, mas se deparam com esse problema porque eles ficam a todo momento procurando uma brechinha para sair. E eu sei que isso é difícil, é um desafio para os tutores, mas o bom é que cada vez mais eles estão conscientes de que é importante a gente manter o gato domiciliado. Quando o nosso gato fica dentro de casa, ele corre menos riscos que são desnecessários. Um atropelamento, uma queda, envenenamento, acidentes com cães, não fica brigando com outros gatos por aí. Às vezes eles podem transmitir doenças que não tem cura um para o outro por intermédio dessa briga. A reprodução fica descontrolada. Tem uma série de pontos que não são legais, que a gente tem que evitar. Então deixando os nossos gatos dentro de casa, você mantém ele mais saudável. Você assegura que ele não vai correr esse tipo de risco. E a gente sabe que os gatos domiciliados vivem mais, por conta disso também. Mas aí vem realmente essa dificuldade. Quando a gente fala de gatinhos filhotes, é muito mais fácil. Se você leva o pequenininho para casa, você não vai deixar ele sair. Ele não vai se habituar com isso. Só que em um determinado momento ele vai tentar. Isso faz parte, sim, da natureza do gato. Mas a gente consegue controlar, consegue manter o gato dentro de casa super bem. Não vai ser forçado para o resto da vida, não vai ser estressante para o resto da vida. Mas é mais fácil para o filhotinho. A gente já acostuma ele dessa forma. Se você tem um gato que tem o hábito de sair, vai sim ser mais desafiador para você manter ele dentro de casa. Mas também é possível. Precisa ter paciência, dedicação. A gente não pode desistir, mas dá para fazer. O que é fundamental? A casa tem que ser telada. Casa ou apartamento precisa de telas. Telas nas janelas. Se você não tem como... Às vezes a gente não tem uma segunda porta, né? O gato não poderia passar pela sua porta porque ele já está na rua, alguma coisa desse tipo. Às vezes a gente coloca portas de tela. Eu tenho esse esquema na minha casa. Para que eles não saiam no quintal ou para que a gente consiga deixar uma parte da casa aberta, a gente tem portas de tela perto da outra porta. Então, eu abri a porta externa, a claridade vai entrar, vai arejar a casa, mas tem a tela ali e o meu gato não vai conseguir sair. Você vai precisar pensar um pouquinho, tentar encaixar da melhor forma que vai ser possível para você. Dependendo de como são as suas janelas e as portas da sua casa. Mas no mercado a gente tem várias opções. A gente tem as telas convencionais. Hoje a gente já tem até outros produtos que estão surgindo. Aquelas barras de rolagem que não deixam o gato escalar um muro, por exemplo. Tem várias formas da gente conseguir deixar o nosso gato para dentro, né? Fazer com que ele não consiga sair. Isso é importante. Você tem que ter essa maneira de segurar o seu gatinho. E castrar. Castrar vai resolver? Você simplesmente castra o seu gato e pronto, está tudo certo. Ele não vai mais querer sair? Não necessariamente. Mas é também uma indicação. Gatos que são castrados tendem a diminuir um pouco essa questão de querer sair. Principalmente os machos. Mas isso é algo acessório. A gente vai fazer todo o trabalho, vai habituar esse gato a ficar em casa e deixar a nossa casa interessante para esse gatinho. Só que castrar também ajuda nessa situação, nesse princípio. Então são os dois principais pontos. A sua casa precisa ser telada, precisa ter essas estruturas para o seu gato não fugir. E você castra esse rapazinho ou essa mocinha. E agora a gente começa a trabalhar esse ambiente. Muita gente faz questionamentos a respeito desse assunto justamente por conta desse ponto do gato naturalmente tentar sair. E se a gente pensar nos animais errantes, os animais que não têm um responsável, eles perambulam. Tanto cães quanto gatos. Eles não ficam parados num mesmo ponto. Eles ficam andando por aí a maior parte do tempo. Só que a gente não pode ter isso como justificativa. Não significa que porque naturalmente o gato ia sair, ia tentar sair da sua casa e ficar passeando por aí. Não quer dizer que o fato da gente colocar ele para dentro, que a gente não vá dar condições para ele ter bem-estar. E que ele vai sofrer se ficar fechado dentro de casa. Não é assim que acontece. Então a gente não pode usar isso como argumento. Ah, o gato é assim mesmo, ele tem que ser livre. Eu quero ter um gato, mas eu tenho que entender essa liberdade dele. Nós estamos falando de animais domésticos. São animais que precisam de um responsável. Não dá para a gente simplesmente deixar eles por aí. A gente vive em sociedade, nós somos cidadãos, temos responsabilidades a seguir. E cuidar dos nossos animais de estimação é uma responsabilidade, faz parte disso. Portanto, se eu quero ter um gato, se você quer ter um gato ou um cão, porque isso também acontece com os cães. Esses carinhas que ficam passeando por aí sozinhos, sem o tutor, isso também está errado. O cachorro não pode ficar andando sem ter alguém supervisionando. Não é o ideal. Então se eu quero ter um gato ou um cão, eu me responsabilizo por ele. Eu tenho que cuidar da alimentação, cuidar da saúde. Eu tenho que ver esse bicho toda hora. Ver como é que estão as fezes, se ele está urinando, se está tudo em ordem, se ele está saudável. Levar no veterinário quando eu perceber alguma alteração. Isso é minha responsabilidade. E eu preciso dele perto de mim para que eu consiga fazer essas observações. Eu preciso limpar a sujeira dele para saber como é que está esse cocô. Se tem algum verme, se ele está com diarreia, o que está acontecendo. Isso faz parte do nosso cuidado, da nossa atenção com relação a eles. O bem-estar também. Então a gente vai adaptar a nossa casa para que o nosso gato seja gato. Para que ele possa manifestar os comportamentos naturais dentro de casa. Ele não tem que sair para fazer isso. Tudo isso é importante. A gente precisa se conscientizar realmente de que nós somos responsáveis. Assim como a gente tem responsabilidade perante aos nossos filhos humanos, nós temos que ter com os nossos cães e gatos. Isso é fundamental. Aí você vai me perguntar, mas tem um monte de gato abandonado? Tem um monte de cachorro na rua? E como é que faz? Quando a gente fala desses bichinhos que são errantes, né? Esses animais, os gatos ferais, que não tem tutores. Aí a gente fala de uma questão realmente social. É um problema que depende também de autoridade, né? Do serviço público para que a gente tenha políticas para ir melhorando tudo isso. A castração é o ponto mais fundamental, eu diria assim, para a gente ir controlando essas populações. E a gente sabe que a sociedade faz muito por esses bichos. As ONGs, nós mesmos, né? Às vezes achamos, recolhemos, castramos, colocamos para doação. Então a gente costuma ajudar, né? Segurar essa barra porque o serviço público sozinho não dá conta. Mas isso também acontece porque muita gente tem esses animais, não castra e deixa eles perambulando por aí. Então essa reprodução descontrolada, esses animais abandonados, acabam também acontecendo por conta dessa falta de responsabilidade dos tutores. Por isso que realmente não dá para a gente manter essa situação e dizer que tudo bem, que eles têm que ser livres, que isso faz parte da natureza do animal. Bota todo mundo para dentro de casa e se responsabilize pelos seus animais de estimação. Acho que esse é o primeiro ponto. E aí, coloquei o gato para dentro de casa. Vamos pensar nesse gatinho que tinha acesso à rua e aí o tutor agora quer habituar ele dentro de casa. Como é que a gente vai fazer esse carinha se acostumar? Pensa sempre que o nosso espaço precisa ser interessante para o gato. Eu acho que essa é a principal palavra. Ele tem que ser desafiador. Gatos gostam de subir, gostam de escalar, de observar o mundo de cima. Então a gente faz isso na nossa casa. Coloque prateleiras, coloque nichos, escadinhas, aproveite os arranhadores também que são importantes para os gatos para que você construa esse mundo vertical, para que ele possa subir, descer e voltar sempre que ele quiser. Se ele quiser também fazer a sonequinha dele, o descanso lá em cima, ele tem um espaço e fica tranquilo. Você não vai ficar mexendo com ele. Vai respeitar essa privacidade. Lembra sempre das entradas e saídas. Esse gato não pode ficar coado num canto. Ele tem que conseguir subir e descer por essa rota. Ele não vai ficar realmente preso ali com uma entrada e uma saída. Por que a gente fala isso? Principalmente quando a gente tem ambientes com mais de um gato, gatos e cães, gatos e crianças. Às vezes o gatinho quer ficar quietinho ou ele sobe em algum local e aí pode vir um outro gato e acuar ele ali. Então você pode ter um conflito por conta disso. Se o gato não está muito afim de ficar perto do cachorro, ele tem que conseguir ir por cima e sair num outro local, ir para uma outra área sem precisar obrigatoriamente passar pelo cão ou pela criança, assim por diante. Ele tem que conseguir andar, se locomover de uma forma tranquila. Isso vai ser muito particular. Você vai precisar avaliar os seus espaços. Se o seu apartamento é pequenininho, de repente você não vai conseguir colocar muitos itens que seriam específicos para o gato. Você pode aproveitar os seus próprios móveis para fazer esses andares superiores. E se você precisa realmente estudar. Dá uma olhadinha nas dicas. A gente tem empresas que fazem todos esses utensílios para felinos. E aí você vê como você consegue encaixar da melhor maneira. Mas a gente precisa trazer desafios. O gato tem que olhar para essa casa e gostar de ficar ali. Realmente isso é interessante para ele. Ele tem atividade. Além de toda uma rotina que a gente precisa montar para ele. Mas se o lugar em que ele fica é legal, se ele curte esse lugar, ele não vai querer ficar saindo. Se ele fica entediado, se ele não tem o que fazer, ele provavelmente vai querer sair da sua casa para passear, para fazer outras atividades. Então a gente traz isso para dentro da nossa casa. Os utensílios do gato também são extremamente importantes. Bebedouros, comedouros, as caixas de areia em número suficiente. Principalmente se você tem mais de um gato. Espalhar isso pela sua casa. Nunca mistura banheiro com comedouro, bebedouro. Deixa tudo separadinho. E tudo limpo, água fresca. A comida não necessariamente fica 100% disponível para o gato. Para que ele realmente tenha todos os recursos que ele precisa. Uma dica interessante é você aproveitar justamente as janelas da sua casa, que estão teladas, para que o seu gato possa observar o movimento. Coloca alguma prateleirinha, uma redinha, alguma coisa que ele possa ficar ali e que ele veja o ambiente lá fora. Isso também vai entreter o seu gato por algum tempo. Se você mora em casa e tem quintal, cerque o seu quintal e deixa ele sair. Deixa ele explorar essa área externa que você tem. Isso também é bacana, facilita muito e é uma forma de você enriquecer esse ambiente do gato. É assim que a gente precisa pensar. Claro, se você tem alguma dúvida, de repente você não está sabendo como você vai adaptar os seus espaços, você quer fazer, mas precisa aí de uma dica, escreve para a gente, conta como é a sua casa ou o seu apartamento, que a gente ajuda você também. Mas esse é o raciocínio que o tutor precisa ter. Pensa que agora a gente está na quarentena, então a gente fica dentro da nossa casa. A gente fica procurando atividades, não é? Muita gente está trabalhando em casa, você tem aquele período de trabalho e depois você fica ali querendo fazer coisas. Ou chega o final de semana, a gente não pode sair por enquanto, então você fica caçando coisa para fazer. O seu gatinho vai fazer a mesma coisa. Se ele ficar fechado dentro da sua casa, sem ter atividades, ele vai ficar procurando aí o que ele possa fazer e ele pode querer sair também. Então lembra disso, se coloca no lugar dele. O gato está castrado, a casa está telada, você enriqueceu o seu ambiente, deixou tudo muito legal, muito interessante para o seu gato. Ponto fundamental, rotina. Por mais que você vá deixar alguns brinquedos para ele, quando ele quiser brincar sozinho, ele vai ter tudo disponível ali, você precisa ter uma rotina com o seu gato. Isso é muito importante. Rotina de alimentação, de preferência, o gato ter horários para comer, fazer aquelas refeições diariamente, naqueles horários específicos, e os momentos de brincadeira. você gasta a energia do seu gato. Você faz ele brincar, você faz ele percorrer os cômodos, ficar correndo atrás daquele ratinho que você está simulando ali com aquela varinha. Então gasta a energia dele. Quer ver um momento legal para você fazer isso? A gente precisa brincar com o gato mais de uma vez por dia. Então pelo menos aí umas duas vezes, três vezes ou três ao dia. Sessões curtinhas, dez a quinze minutos. Mas olha só um momento muito bom para você fazer isso. À noite, geralmente é um horário em que a gente está mais ativo também. Está chegando do trabalho, as crianças estão chegando da escola, todo mundo vai jantar, tomar banho, se preparar para dormir. Então é um momento ali de alta energia. Nessa hora, o seu gato vai brincar bastante, vai gastar bastante energia, aí você dá o sachê para ele e ele vai estar cansado, provavelmente vai dormir a noite toda sossegado, vai acordar só no outro dia de manhã. E aí vai brincar de novo, vai comer de novo. Então precisa ter rotina, precisa gastar energia. Imagina que o seu gatinho é um balãozinho cheio de energia. e você precisa gastar isso para que ele não vá enchendo cada vez mais. Pensa dessa forma. Se ele está cansado, ele vai dormir. Ele não vai ficar miando para sair. Só que esse é um ponto importante. Se a gente falou de gatos que têm o hábito de ir para a rua e agora você quer deixar ele dentro de casa, provavelmente ele vai passar por aquele período de ficar miando na porta para você deixar ele sair. ou na janela. E ele vai fazer isso geralmente mais para o final do dia ou de manhã cedinho. Só que se você cede, se ele mia, fica pedindo para sair e você abre a porta, ele vai associar isso dessa forma. Então ele mia cada vez mais para que você abra a porta para ele. É nesse ponto que eu falo que é um desafio, que precisa de paciência, precisa de dedicação, porque a gente não pode fazer o que o gato quer nesse momento. Deixa ele miar, ignora ele, não pune, não bate, não briga, não borrifa água, nada disso. tenta realmente não dar atenção para ele naquele momento, deixa ele miando, mas você não vai fazer o que ele quer, ele vai aprender que não vai adiantar e ele para de miar. Tenta redirecionar isso também. Então, esse horário de brincar, de dar o sachê para que ele fique cansado e vá dormir, tenta casar esses horários. e aí você redireciona isso. Mas se ele começar a miar, ignora ele e não abre a porta e nem a janela. Esses são os pontos principais. É isso que a gente precisa pensar. Quanto tempo vai demorar para você conseguir habituar o seu gatinho? Depende. Isso vai ser caso a caso. Vai depender de como você está trabalhando esse gato. Depende dele também. Cada um vai ter o seu tempo. Mas tenha paciência, tenha calma e vá fazendo todos os dias. A gente precisa ser consistente. Essa rotina tem que ser diária. Brincar todo dia, dar refeição todo dia naquele horário. Realmente precisa ser uma rotina. E aí você, encaixando tudo isso, seu gato vai se habituar e vai ficar bem dentro de casa. E não vai deixar de ser gato. Ele vai ter tudo que ele precisa ali. os brinquedos, o enriquecimento, a interação com você. Ele não vai sentir falta da rua. Pode ficar tranquilo com relação a isso. E você vai estar sendo um tutor realmente responsável pelo seu animal. Cuidando dele, deixando ele seguro dentro de casa e evitando aí maiores problemas. espero que vocês tenham gostado dessas dicas. De novo, deixem as dúvidas, qualquer coisa que vocês queiram perguntar. Se vocês querem fazer esse planejamento aí, enriquecer o seu ambiente para ir trazendo o seu gatinho, querem perguntar alguma coisa, deixa nos comentários do vídeo que a gente responde com o maior prazer. Compartilhe essas dicas com os gateiros que você conhece também. muitas pessoas me perguntam isso. Cada vez mais o pessoal quer deixar o gatinho dentro de casa e passa por essas dificuldades. Então, vamos passar a informação para todo mundo. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No nosso canal do YouTube e no Facebook Karol Cats. No Instagram arroba vete Karol Cats e no Telegram. A gente deixa o link para vocês na descrição do vídeo. Muito obrigada por assistir e até a próxima.